Fala, apostador! Tudo certo com você? Edu Oliver aqui na área, trazendo mais um vídeo de conteúdo pra você. Pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo um pouquinho mais curto, ok? É um vídeo bem completinho, mas é um vídeo mais curto, mostrando aqui pra vocês, na verdade, tirando alguma dúvida que as pessoas têm e geralmente perguntam bastante nas nossas redes sociais ali. Inclusive, se você quiser seguir a gente nas nossas redes sociais ali, tá? Tanto no Facebook, quanto lá no Instagram também, no Threads, a gente tem em todo lugar agora, tá? Tem até Twitter. Galera, é só seguir a gente lá, tá bom? E mandem suas dúvidas também, que ela pode virar vídeo agora, tá? Teve um seguidor que perguntou pra gente qual a melhor liga. Se existe uma liga que é ruim pra gente apostar, se existe uma liga que é melhor ou se todas são equivalentes, né? Então, tô trazendo aqui pra vocês não só esse conteúdo acerca de qual a melhor liga ou qual a pior liga, mas também os melhores horários ou os piores horários, de acordo com a minha experiência e principalmente de acordo com o meu software. Eu tenho um software de análise, tá bom? Que ele me indica quais os melhores horários, tá? É um software interno que eu ainda não divulguei, tá? Mas são cenas dos próximos capítulos e brevemente ele estará na mão de vocês também. Mas basicamente esse software me diz o que é que, onde eu posso apostar e quais as melhores ligas, quais as que pagam mais, quais as que pagam menos, quais as que são mais estáveis, as mais instáveis e quais as melhores horários. Então vamos começar agora. Já se inscreve. Antes de a gente começar, galera, já enfia esse dedo no like, tá bom? Se inscreve no canal pra você não perder absolutamente nada. Você que é novo no canal, além de se inscrever, de deixar seu comentário aqui, dá uma maratonada. Daqui tem muita coisa legal aqui, galera. Mas ensina um monte de coisa há mais de três anos aqui. Eu tenho mais de cinco anos de experiência em futebol virtual, tá bom? Mas já ensino coisas aqui pra vocês há mais de três anos, ok? Então dá uma maratonada. Você que é novato tem muita coisa bacana, ok? Pessoal, falando especificamente sobre ligas. Qual a melhor liga, na tua opinião? Sendo bem direto, galera, a melhor liga, na minha opinião, é a Premier. É a que paga mais, é a que tem mais ambas marcam, tá? É a que tem mais over 2,5. Pelo menos quando está no padrão, é a melhor. Tanto que dificilmente eu tenho um red nela lá no meu grupo. Tanto no meu grupo VIP quanto no meu grupo free, que também está na descrição aqui, tá? Já segue lá. Qual a liga intermediária, que seria a segunda melhor liga pra mim? Seria a Eurocopa, tá? A Eurocopa é a segunda melhor liga, é a que mais paga. É a que mais você consegue fazer ali um... Tem um prognóstico, basicamente, tá? Onde você consegue analisar de forma mais tranquila. Geralmente o que você analisa ali, se você seguir de fato, tá? O que é ensinado pra você ou se você tiver algum padrão ou se você, de repente, comprou o meu curso, você já tem aquela análise bem bacana e você consegue fazer muito dinheiro na Eurocopa também. Agora vamos às piores. Qual o ranking da pior liga que tem? Na minha opinião, e segundo o meu software, é Copa do Mundo. Se você se identifica com isso, já se ferrou muito na Copa do Mundo, tá bom? Já deixe seu comentário aqui, qual foi sua experiência. Na Copa do Mundo, pra mim, é a pior que tem. É assim, ó. Simplesmente não tem como. Dá uma sequência louca sem ambas marcas. Já peguei 15 rodadas sem ambas marcas. Aí você imagina, o cara pensa, pô, eu vou ficar aqui 6 rodadas, 7 rodadas sem ambas marcas, aí eu entro. Isso fica 15 sem sair. E sai 3x0. 4x0, 6x0, mas não sai o ambas marcas. Sem contar a quantidade de tempo que ela fica sem pagar o 3,5 e até o 2,5. Então, no ranking das piores, da pior liga, tá? A Copa do Mundo tá ali com a taça. O segundo lugar, o vice-campeonato de pior liga, obviamente, é o que restou, que é a Super. A Super, na minha opinião, é uma das piores ligas também. Mas ela paga mais do que a Copa, ok? Ela tá em terceiro lugar nesse ranking das melhores. Então, ela vem em primeiro lugar, seria a Premier, segundo, Eurocopa, terceiro, Super e com a lanterninha ali de pior, com essa coroa de pior liga, tá? Seria a Copa do Mundo, ok? Se você discordar, óbvio, você pode comentar aqui e falar Ah, Edu, acho que a Copa, ela paga, né? Tem que fazer isso aqui e tal. Já deixe seu comentário aqui também, tá bom? Vai ser de muita importância, que é só uma resenha, tá? Uma experiência pessoal minha e também de acordo com o software que eu utilizo, tá? Pra fazer essas análises e disse que, de fato, esse é o ranking, ok? Se você tiver uma experiência diferente, ótimo pra você, perfeito. Deixe seu comentário aqui pra que mais pessoas, de repente, né? Essas pessoas se identificam com a mesma coisa que você tá falando agora, né? De repente, pra aquela pessoa foi uma experiência boa, né? Diferente do que pra mim é, de repente, o horário que você faz, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Falando sobre horários, né? Agora sim, puxando já esse gancho aqui, vamos falar um pouquinho sobre quais os melhores horários para você fazer a sua aposta ali no futebol virtual, tá? E considerando esse ranking que a gente acabou de falar agora, acabamos de citar sobre as melhores e as piores ligas, agora vamos falar sobre os melhores e os piores horários. Pessoal, como experiência, novamente, do meu software, dos sistemas que eu utilizo, o pior horário pra se fazer é logo cedo pela manhã. Por exemplo, se entre 6 e 8 da manhã, geralmente, há uma instabilidade em todas as ligas. Ah, pode ser que, de repente, um ou dois dias ali seja muito bom, só que na maioria das vezes, segundo o meu software, não. Tá? Então evitem entre 6 e 8 da manhã. Geralmente, as pessoas estão dormindo, então estão indo pro trabalho, esse horário, né? Mas, enfim, são horários que, geralmente, não são muito interessantes de você apostar. Os melhores horários, a partir das 9, olha só como é legal, a partir das 9 até umas 6, 17 horas, tá? Umas 18, 17 horas da tarde é um horário muito bom pra todas as ligas, ok? Com uma pequena, uma leve instabilidade ali entre 13, tá? Entre 13 e 15 horas. Tem uma leve instabilidade ali, tá? Entre as 13, entre a 1 da tarde e as 3 da tarde. Mas é uma leve instabilidade. E nunca, nunca, absolutamente nunca, façam na madrugada. A madrugada é o pior horário. Ai, Du, mas já teve um dia em que eu apostei aqui e tripliquei a minha conta na madrugada. É, provavelmente foi aqueles dias em que a casa quer te dar uma graninha, ou que ela já tirou tudo de várias e várias pessoas do mercado e tá te dando aquela regalia ali, ok? Naquele horário especificamente. Ela faz isso, tá? Via de regra, não apostem na madrugada e nesses horários que a gente citou aqui, tá bom? Anotem no papelzinho isso, coloquem em prática, tá? E depois comentem aqui, tá bom? Nesse vídeo pra você, pra gente saber qual foi a sua experiência, se você de fato concorda com esses horários. Se você não concorda, comenta aqui também, tá bom? Pô, Edu, acho que tá equivocado, porque eu tenho muitos resultados e tudo mais, tá bom? Segue a gente nas redes sociais ali, no nosso Instagram, no nosso canal do Telegram também, que você tem sinais gratuitos ali todos os dias, todos os dias, sem folga. E se você quiser ser VIP também e pegar os melhores sinais, os mais qualificados sinais do dia, tá bom? Um bot que a gente envia 24 horas por dia. Lembrando, não é qualquer bot, tá? É um bot que é revisado por mim todos os dias. Então, toda madrugada eu desligo o bot, dou uma analisada no sistema, verifico, jogo lá no meu sistema qual o melhor padrão que tá pagando, tá? Nas últimas 48 horas. E aquele padrão, se eu não estiver pegando mais que 98%, tá? Eu simplesmente não envio. Simplesmente não uso aquele padrão, ok? Então era esse recadinho que eu queria dar pra vocês. Comentem aqui o que vocês acharam do vídeo. Se vocês curtem esse tipo de vídeo também, vou pra estar trazendo mais e mais conteúdos aqui pra você. Muito obrigado pela companhia de vocês. E aí? Bora fazer o Green?